Operação também na região Nordeste Mineira, viu? Na zona rural de Cachoeira de Pajé 1, três pessoas foram detidas suspeitas de participação em um saque de cargas. A ação policial foi realizada no trecho entre as BR-116 e 251. Fantônia e Peço estão chegando com informações dessa operação aí entre as BR-1. Em Cachoeira de Pajé 1, Fantônia e Peço. Boa tarde, amigo! Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, quem foi que falou que os bandidos vão reinar na região ali do Cariri, nesse entroncamento aí da BR-116 com a 251? A Polícia Militar tem feito, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, as Forças Integradas de Segurança têm feito fiscalizações, patrulhamentos, ações preventivas na região. E ontem, olha só para você ver, um carro com dois grandes volumes, um automóvel. Você imagina aí, tem uma imagem do automóvel com dois grandes volumes em cima. Os policiais foram verificar o que é. Agora, presta bem, Nicomédias, fogões. Aí, tem que perguntar para o cidadão. Mas, peraí, cidadão, o que você está fazendo com três fogões dentro de um automóvel tão pequeno? Ah, a gente está levando para ali. Cadê a nota fiscal? Não tem. Você veio de onde? Não sei. Está levando para onde? Não sei. E aí, começa aquela história que não fecha. Resultado, caracterizado aí a possibilidade dessas mercadorias serem de algum saque de carga, a polícia agora vai fazer o cruzamento de informações para saber de onde, qual carga elas pertenciam. Então, essa é a suspeita. E os três cidadãos foram levados para a delegacia em mais uma ação preventiva da Polícia Força Integrada. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, no combate ao saque de carga nessa região aí do Cariri, em trocamento da BR-116 com o 251, Nicomédias. Ué, Fantônio, eu estou vendo aqui, isso é fogão? Fogão mesmo? Fogão? Fazer comida? É. E carrega desse jeito? Isso mesmo. E carrega desse jeito? Ficou de fazer comida. E aí não quer que desperta atenção, né, Nicomédias? Então, acha que vai passar desapercebido que a polícia não está prestando atenção. Ficou bem discreto, né, Fantônio? Você aponta de longe, você já vê esse carro. Ah, sim. Exatamente, exatamente. Então, para você ver o sentimento de liberdade que essas pessoas têm de achar que vão poder desfilar na BR-116 com três embalagens desse tamanho e a polícia não vai parar para verificar, foram fazer a verificação na delegacia, Nicomédias. Ninguém transporta nada desse jeito não, gente. Pelo amor de Deus. E, inclusive, Fantônio, mexe com a aerodinâmica do carro, tá? Mexe com... altera a aerodinâmica do carro. Isso aí pode deixar o sujeito suscetível até se envolver num acidente por causa dessa carga aí, que esse carro não é preparado para isso. Confere, Fantônio? Confere, Nicomédias. A questão do excesso de carga, o transporte de objetos que não estão compatíveis com o veículo, altera a segurança. Mas em compensação, Nicomédias, vamos pensar por um lado bom, né? Isso altera, isso beneficia a aerodinâmica e também, vamos dizer assim, é mais ou menos a aerodinâmica para que as pessoas cheguem mais rápido até a delegacia, entendeu? Então, sob esse aspecto, realmente, eles fizeram um bom serviço, Nicomédias. É, atrasou, né? Atrasou o fluxo. Obrigado, viu, Fantônio? Me chama a atenção a criatividade das pessoas. Podia usar essa criatividade por bem, né? Ah, eu tenho esse sonho. Dizem que é utopia, né? Eu posso sonhar.